Não é porque nós chegamos atrasados que vamos demorar o culto, vamos terminar? Porque já muitos irmãos tem que voltar para o interior das suas cidades Mas vamos ajudar a igreja Quem crê no Deus da prosperidade, levante as mãos Quem crê no Deus da misericórdia, amém Então, ó, nós vamos ajudar aqui por todos vocês que é na obra de Deus Quem tem um voto, uma oferta para ajudar a casa do Senhor? Você que guardou o seu voto aqui agora Você que guardou a sua oferta As horas estão avançadas, pastor Olha a hora, já são 5h Meu Deus, já vai dar quase 6h 5h42 Se o pastor Daniel tivesse conseguido chegar aqui Certamente ele já teria terminado Ele chegava cedo, como do costume, já teria terminado Mas, chegamos atrasados por motivos justos, né? Mas não é por isso que vamos sacrificar bem Às 6h, 7h, não Vamos terminar para quando voltar para a sua casa Quem já sentiu Deus operar na sua vida aqui, levante a mão Quem tem um voto, uma oferta para ajudar a obra de Deus, levante as mãos Levante o seu voto Todos vocês que creem no Deus como do olho da prata No Deus que voto em todas as coisas Levante a sua oferta para Deus Os que não puderem ajudar com uma oferta de 100, de 50, de 20, de 10 Pelo menos a sua oferta de 5 Mas dê o que você puder Levanta para Jesus Vanda No corpo do Pai, no Filho e no Espírito Santo Amado as suas ofertas assim Amor, leia, meus irmãos Posso colocar um voto atrasado aqui que eu bordei E aí